Olá pessoal, tudo bem? Foi com a lavadora Electrolux Turbo Aquabum. Aquabum é o apelido que o povo dá pra ela porque tem muitas dessas que explodem, né? Não é o caso da minha. Bom, pelo menos eu não sei, né? Até agora ela não explodiu. Vamos ver mais pra frente. Mas eu acho que ela explode, né? Daí é... raro o que aconteceu. Bom, hoje ela vai lavar uma carga pequena de, acho que se não me engano, são 5 toalhas de banho, dois panos de prato e dois como se fosse um caminho de colocar em cima de cômoda, móveis, essas coisas. Pra lavar essa carga, eu vou estar utilizando sabão Ariel e pó alergênico, que é sensacional. Pro primeiro enxago eu vou utilizar um pouco desse amaciante e na hora do segundo enxago eu coloco o vinagre. Tô fazendo desse jeito e minhas toalhas estão ficando impecáveis, macias e cheirosas. Bom, eu fiz a pré-lavagem na laque, como vocês sabem, né? Eu vou começar no programa toalha de banho, vou ver como que fica. Qualquer coisa, eu passo pro programa tira manchas. Se não gostar, vai no pesado susto. Vou colocar o nível mínimo. Como essa carga tá úmida, né? Ela vai pesar, ela vai ser enxago, então ela vai jogar nível errado. Eu quero somente agitação, eu quero duplo enxago. Essa abraçadeira não entra aqui. Deixa eu pausar a secadora. Ah, que lindo. Pra gente escutar a parte que eu gosto. Olha que cascata linda. Nossa, hoje a cascata dela tem enorme. Ah, o fio que eu aciono tá aqui. Vou pegar o dispenser. Vou tá colocando aqui o Ariel. Vou tá colocando aqui o Ariel. Deixa eu forçar. Deixa eu forçar. Deixa eu forçar. Vai começar a te pegar o sabor. dosei até o nível 2 da tampa eu acho que é isso que cabe de amaciante no compartimento dele que acho que é pequeno só guardar o nível baixo dela o mínimo vem aqui o nível dela está escrito mínimo, médio, alto, máximo e automático o mínimo eu falo que é baixo médio, médio, alto e alto, máximo e dredom gente, aqui atrás LTA tem uma mangueirinha ligada é um spray olha a água que entra pelos furinhos, você está vendo? e ela não tem bandeja, ai que susto não tem bandeja de diluição nada deixa eu ver se eu consigo mostrar acho que não vai dar vou dar pra ver aqui ó, essa mangueirinha preta ai parece uma mangueira de pressostato, mas ela vai ligada na válvula e pra arrancar isso daqui agora, hein depois eu vou ter que dar um jeito agora então ela começou o enchimento duplo vamos colocar o vinagre vamos colocar o vinagre olha, parece que eu medi certinho a quantidade quita manchas tira manchas vocês querem saber de uma coisa? vai ser pesado ai ai vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Ó, gente, pra quem acha que a LTA é fraca, ó Tá espirrando água até na LT13B Ó Tudo da molhada, da laca Olha aqui, acabou de espirrar E acho que eu coloquei muito sabão Nossa Olha aqui Olha aqui E é espirrando meus little lair Olha aqui 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 Após 20 minutos agitando Início a drenagem Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Deixa eu dar uma ajuda Só para tirar essa espuma De cima Mais para cá Mais para cá É mais um aí Acelerando Deixa eu dar uma ajuda Começou a fregá Já vai começar a encher Para fazer o primeiro enxague Agora então Eu vou colocar o amaciante Só um pouco Yeah Ó gente Ela começou a soltar o amaciante E agora começou o enchimento duplo E agora eu vou colocar o amaciante 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lembrando, não coloquei a placa da LPR 17 porque não tem como, né? Tchau, tchau. Olha o estador dela, linda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Gente, agora ela começou a despejar o vinagre Ela dá o nível, acabou de dar o nível, ela começa a soltar A gente, agora ela começou a despejar A gente, agora ela começou a despejar É, vai tudo Só tinha um resto mesmo Molhozinho É bem rápido, é um molho que Acho que eu não vou nem pausar o vídeo Vou deixar vocês continuarem para ver Coisa de segundo A gente, agora ela começou a despejar 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 Mais ou menos uns 800 RPM. 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 Uh! Partiu mil! Oh, delícia! Mil! 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 Hoje foi um dia muito legal 1000 RPM Toalhas muito Bem centrifugadas Bom gente, então é isso Roupas, toalhas muito limpinhas Bem lavadas, bem enxaguadas Cheirosas e após secar Vai ficar muito macias Essa então foi um vídeo, mais um vídeo Da lavadora Electrolux Turbacoaget LTA 15, 15.2kg 15,2kg Direct Drive Até a próxima, tchau, tchau, fui